Então é isso que é importante, na tela do garoto Mac, uma alquiseira que castiga hein, já tirou muito dano, nerfou demais, complicou demais pro garoto, alfou melhor dizendo, vambora, na telinha, deusa, é o nome dela hein, tá só de olho a deusinha, tá demais aqui do outro lado, você vem acompanhando a F99, Coringas, será que vai tirar uma carta na manga? Será que vai conseguir reverter a situação? Porque por enquanto, 2x0, os crias começaram bem. 2x0, Coringas, vamos acordar Coringas com Marcelo, Pedazim, Mende e Molinão, por enquanto, Mende, Molinão, Pedazim, zero eliminações. É, naquele ritmo, naquele abraço, pra geral que tá com a gente, é isso rapaziada, é o nosso evento, pra você, nosso campeonato que vai pegar fogo, eita meu garoto, a deusinha já deita a primeira, levou de lobby, essa bala foi maravilhosa, vai quebrando o gelo, Bac, vem chegar, vambora Bac, vambora Bac, é agora meu garoto, é o seu momento, será que é o momento dele, Isa? Será que é o momento dele, Montoro? Será? 3x3, de igual pra igual, o Mano Max já foi pro lobby, Marcelo ali também já foi, agora aquele 3x3, insano, crias tem a vantagem já de 2x0, Coringas tem que acordar. É, assim vai se fechando, o gás vem chegando, e esse gás castiga, hein, se ficar nessa zona eletromagnética, vai tomar muito dano, na telinha dele, vem chegando, tomou aquele famoso pedazinho, mas no chão vai caindo, vai se complicando, mas realmente Coringas, vem avançar, a vantagem mais uma vez, a numérica é pros crias, já vai pulando, que isso, Molinão, mas não deu certo não, voltou de lábio, Bac, on fire, Bac, 3x0 pros crias, a torcida vai adelindo, a torcida no set vai pegando um fogo, Isa. Se o primeiro confronto foi de tirar literalmente o fôlego, agora o segundo confronto da noite entre crias e Coringas não tá sendo diferente, família, então você que tá chegando agora, deixa o likezão, crias, Coringas, crias conseguem 3 rounds seguidos, não é 1, não é 2, são 3 rounds seguidos, e obviamente tem quem de MVP até o momento, Deusa, com 5 eliminações. É, ela que já vem com 5, Bac, 2, 2, 9, 3 e Mano Max, 1, é o nosso campeonato, Bac, 1, meu garoto, além do 4x4, aqueles desafios sensacionais, hein, que você já pôde acompanhar, na brincadeira do Mano Max, vem avançando, pode descomplicar demais aqui pros Coringas, F99, vai tentando fazer o avanço, você vem acompanhando com a gente, da tela do Bac, vai dando muita bala, vai querendo aquele gelo, complicou pro garoto, vai pra cima, Mac, e agora? Já acerta aquele capo, opa, Mano Max, aí não, aí bobeou, tomou, voltou pra casa, vai caindo mais outro, compra e compra o garoto, na telinha você vem acompanhando, vamos botar o 9, é o seu momento, com aquele gelo, foi avançando, Jumping Shot, tomou o capo, que isso, que isso? Nossa, mas a Deusa tá on fire, ela não para, ela já castiga, vai tentando e vai salvando, castigando muito, Inza. Cara, a Deusa tá fazendo tudo, né, ela leva o jogador, consegue eliminações, faz o suporte, faz o salvamento, finaliza, cara, que isso? Marcelão, bobeou, tomou, o Bac vai caindo, você vem acompanhando com a gente, na tela da Deusa, deitou mais outro, olha o que ela vai aprontando, vambora, Deusinha, é contigo, minha garota, triple kill pra ela, é o seu momento, vai pra cima desse quadro, Esse abate é frio, finaliza, já levou mais outro, que que é isso, Deusa? Vambora, vai tentando buscar esse último abate, é somente ele, é o Mendy, será que a Deusa vem pra um quadro? Será que ela vem pra fazer bonito? Pra deixar bem feito? Por enquanto, 3x0, 3 abates pra Deusa aqui nesse round, ela já vem do quente, vai cair no primeiro bobiu do Bobala Deusa, naquele jeito, Bac vai cair no segundo, que isso, Mendy? Mas o Tio Nani falou, calma lá, meu garoto, eu tô aqui, eu vou finalizando, leva pra casa 4x0, vai de live? Caraca, família, tô sem fôlego aqui já, 4 crias, 0 coringas, 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 acorda, porque vai ficar difícil reverter a situação, um salvezão pra galera que tá vindo, flodando, torcendo, Compartilhando, deixando o like, Alain, Amorim, Akira, Taffi, Noize Fanático, Cau Eduardo, Karine, muitíssimo obrigada, tropa, valeu demais pela presença de cada um de vocês, Pela torcida, independente, se você torce pra XY, vocês estão aqui fortalecendo cada vez mais o cenário, e bora de mais um round, crias, coringas, Quem será que vai levar? Melhor, deitou o primeiro, que isso, Tio Nani, doutrinando, Amorim? É, Tio Nani é o nome dele, já levou de lobby, compre, compre os coringas, já tem a desvantagem novamente, essa desvantagem, castiga, hein? Desvantagem no 4x4 é fatal, na brincadeira, Deusa vem avançando, os crias jogando juntinho, hein? Os crias jogando juntinho, vai trem balando, 4x0 sem perder a qualidade, Já vai cair no segundo, os coringas vão se complicando, que isso, Bac, leva mais um, é o seu momento, vai pra cima dele, é agora, eu quero ver mais bala, Drogação de Upchat, que que é isso? Leva de lobby 5x0, literalmente passando o carro, vrum, 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 a galera tá falando assim, Gente, adeus ao Ghost? Eita família, vocês são insano, Vivi, Gabriel, RS, Bruno Borges, bora família, Joseline, Anderson, Bora flodar, compartilhar e embarcar com a gente, porque tá insano e tá difícil para os coringas, cadê a torcida dos coringas, família? Cadê vocês aí do chat? Bora participar, interagir, crias, 5 rounds. É, o 4M já postou aqui, tô na torcida pelo Marcelo, mas aí cadê, vamo embora, Marcelão, vamo embora que o 4M tá de olho, meu garoto, Na telinha, tio Nine, tentando fazer aproximação, por enquanto só dá crias, hein, por enquanto 5x0, na tela da deusa, é a deusa psica, vamo embora, deusa, maluca, Psicopata, vai pra cima dele, finge que foi, finge que voltou, esperou o compasso dos amigos aqui chegando, perdão, vamo embora, é aquele jeitão, Naquele ritmo, tio Nine, back, recuou, Mano Max, tomou, hein, sentindo falta, por enquanto, Mano Max, Mano Max, por enquanto, somente um abate, Isa. Um abate, Mano Max, um abate, ele pode mais, mas, ó, Montoro, ele tá fazendo o papel dele ali, pode ter certeza, Porque crias, já tem a vantagem de 5 rounds, tá, vai ficar difícil, principalmente nessa primeira partida, Pros coricas, tentar fazer uma recuperação, apesar que agora, eles tem a vantagem numérica, tá, aquele 4v3, Então tem que aproveitar dessa vantagem numérica, tem que tentar fazer o avanço, pra quem sabe, levar o primeiro round, dessa primeira partida. Exatamente, por enquanto, 5x0 pros crias, na telinha dele, back, fala dele, é o rei back, meu garoto, o rei nunca perde sua majestade, Vamo embora, na telinha aqui, temos o garoto, na marcação, um pedazinho, vai esperando, esperando algum posicionamento, Alguma rotação, algum movimento da equipe inimiga, a vantagem agora, nesse momento, é do Coringas, hein, Primeira vantagem que o Mil tem, tá brincadeira, vai quebrando o gelo, compra e compra o garoto, hein, foi esbotado, Do outro lado, você vai acompanhando a trocação, não para no garoto, subiu dois, capa, levou o primeiro, Tá no chão, bate, caiu, subiu outro, capa, tá demais, aqui vem Coringas, vem, vem Coringas, Zambokio, Vem Coringas demais, Coringas, 5x1, abriu o play capo, pro lado deles, tem jogo, Isa? Tem jogo ainda, 5x1, 5x1, por enquanto, MVP, 9 eliminações, Deusa, bora acompanhar o que aconteceu nesse último round, De Coringas, conseguiu fazer o avanço, tinha vantagem numérica, tinha que aproveitar disso, e aproveitaram, Então conseguem o primeiro round pra conta dos Coringas, e por enquanto temos o Pedazinho, Sendo o MVP da sua equipe, com 3 eliminações na conta, e do outro lado, Deusa, com 9 eliminações para os Crias. É, muito obrigado pra geral que tá marcando a gente aqui, aquele abraço geral, pra geral, melhor dizendo, Aquele abraço pra vocês, que já deixaram o seu like, mais de 10 mil pessoas aqui acompanhando a nata do Free Fire, né rapaziada? O 4x4, que o pessoal ama, o pessoal briga, se mata, modo de dizer, tá bom, não se mata e não briga, hein? Mas no game, sim, vambora, na telinha, porque é bom demais, esse 4x4 aqui, é aquele 4x4 da farpinha, Aquele 4x4 que tira do sério, pô, tu tá bem demais, é bom demais, não tem um outro jogo que se compara, Eu falo da emoção do Free Fire em farpar, ao menos você que tá farpando, a gente tá vivendo uma amizade ali, tá tudo bem. Vambora, o que não tá bem é os Coringas, hein? Vem chegando o pack! Aí, assim, hein? Aí eu vi, aquela farpadinha, deu aquele tiro no loot, levou pra casa 6x1, será que ele vem de novo? Aquele nosso 7x1 de cada dia, aí vai ficar ruim demais, Isa? Ruim demais, ruim demais, ruim demais! A galera tá cobrando o quê, montor? Eu tô vendo aqui no chat? E aí, Mano Max, reage! Mano Max com duas eliminações, mas família, o importante é que tá jogando em equipe, cara, tá jogando em equipe, tá dando certo para os crias? Tá dando certo, por quê? Eles têm um match point na mão, 6 para os crias, 1 Coringas. Tô sentindo que falta um like, hein? Falta um K pra bater 10K de like. Ó, família, ajuda nós aí, tropa, ajuda, 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 deixa o likezão aí, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Tá brincadeira, Deus, avançando, deitou mais outro, tá no chão Marcelo, aí não, Marcelo, não é assim, meu garoto, a deusinha vem quente, mas o Bak tá mais on fire também, deitou mais outro, tá demais, só que vai caindo agora a sequência, momento delicado, Tio Nine do lado, Mano Max do outro, do outro lado somente um, somente Mano, não, é um 2v1, o Fias vem quente, os crias vêm pra vitória, tem um match point na conta, Tio Nine vai dando bala, vai caindo aí, não, Tio Nine não é assim, somente Mano Max, é um 3v1, falar dele! E as vivem o sono! E o estúdio fica como, Isa? Fica da cor que é lilás, em breve, do igual, Montezinho. É, vambora, aquele jeitão, você que tá com a gente, muito obrigado, vai compartilhando, vai flutando e vamos de bavão, meu garoto, naquele ritmo, já levou o primeiro a caindo, finalizou, vai com o Tio Nine, os coringas aqui de uma forma diferente, hein? Os coringas de uma forma diferente, começando bem demais, começando agressivo, não vai, eu diria, na telinha dele, pedazinho, tentando pegar o Ipixel, acertou o capo, hein? Acertou aquele capo, vai pra cima, meu garoto, Mano Max aqui com o HP, pela metade, complicando demais, a vantagem agora é deles, que é o segundo, olha os coringas aí, fala deles, Marcelão vem pra cima, vai cair no terceiro, que é Wilson, vai em busca do quarto, abate pra terminação, vai, Iza, o coringas tá na frente, Iza. Êêêê, será que colocou aquele cropped e reagiu? Não, gente, colocou, é muita sense, muita bala, falou, pera, calma, que a gente vai jogar, é muito, e quem sabe levar melhor e ficar um a um, e ficar pra decidir, na última queda, Montoro? É, vamos embora, Iza, faltam menos de 800 likes pra bater 10k, hein? Bora, família, deixa o likezão, esse dedo preguiçoso aí, gente, rapidinho, vai, coloca, é, o dedo preguiçoso, vai lá, coloca, vai, na página inicial ali, deixa o likezinho, senta o dedo no like, quem nunca ouviu essa frase, senta o dedo no like, não custa nada, porque tá insano, tá sensacional, e com vocês, obviamente, fica melhor ainda, coringas, vai tentando fazer uma recuperação, e quem sabe, conseguir levar essa partida pra ficar tudo igual, um a um, ou os crias falam, calma lá, calma lá, porque a gente quer levar já direto, Montoro. É isso, vamos embora, Karine, valeu demais, Marcelo da Rocha, valeu, Abraão Novaes, valeu, Carlos Henrique, tamo junto com Everton, Leonardo, vamos pra cima, enquanto o Mano Max vai caindo. Muito obrigado pra gente tirar, que tá no chat, são muitos comentários, mas aqui a gente tenta mandar um salvo pra vocês, sempre que der, tá bom? Vamos embora, vai caindo mais um, com o brilhão de mais coringas, hein? Olha os coringas, olha o que eles vão aprontando, eles tão demais, você vem com a gente, muito obrigado, não perca tempo não, na telinha, vai que tem tudo pra zerar, vai ter aquele famoso, complicou de mais três a um pros coringas, fala deles, meu garoto, vira, vira, oi, cadê os crias, Isa? Cadê esses garotos? Por enquanto, coringas com três a um, eles tão jogando fino, hein? Jogando fino demais, Montoro, demais, 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 e tem que jogar, cara. Eles já perderam a primeira partida, crias já teve a vantagem, já tá ali com um pontinho na conta, sabe se bobear nessa, crias vai pra próxima fase e coringas vai tentar novamente. Agora, coringas tá tentando, 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 pra que isso não aconteça, Montoro. Três a um, coringas inicia muito bem, o Mendy tem cinco eliminações pra conta. É isso, então vamos nessa. Você que tá com a gente, muito obrigado, vai compartilhando, vai pilotando, falta pouco pra ver Sky, meu garoto, deixa o like, mano, o Max vai pra cima dele, é agora, vai com o Brigando de Marçal no chão, Marcelo, já tomou aquele famoso, o Bac, vai expulsando de portado também, que isso, Marque, aí bobinou, tomou, meu parceiro, tudo que vai e volta, você vai acompanhando com a gente, vai subindo aquele tirabaço, olha a deusinha, olha o que ela vai aprontando, já sai aquele capo, complicou demais pro garoto, aí os coringas vão ficando em apuros, somente dois, é um dois V, dois sincero, já finalizou, levou, contabilizou, seu abate, bateu no chão, adeus, o tomou das costas, tem a vantagem de novo o coringas, os coringas vêm avançando, vai castigando, vai derrubando mais um, vai finalizando, levou pra casa, quatro a um, coringas, vem simplesmente on fire, vai quem sabe devolver aquele sete a um, Isa? Será, família, aquele ditado, tudo que vai, volta, a gente tá podendo observar aqui que sim, coringas quatro, cria zoom, cara, mas ali quase que cria conseguiu levar, ficou ali tete a tete, aquele x1 insano, mas não tinha o que fazer, porque o jogador tava bem meado, não tinha como, então, coringas chega literalmente pra conquistar mais um round, lembrando, tropa, que já é a segunda partida, a primeira cria se levou ao melhor, a segunda está acontecendo nesse momento, e coringas vêm tendo vantagem de três rounds. É, vamos nessa, meu parceiro, não perca tempo não, na telinha dele, pedazinho, vai tentando dar aquele famoso, tentando encaixar aquele famoso capa, com aquele gelo, vai se protegendo, esse gelo também fantástico dos coringas, do outro lado o baque vai caindo, aí o baque vai tomando aquele tirambaço, Marcelão, faz a boa, mais um abate na conta, só que vai perdendo dois jogadores, o T9 vem tentando fazer o avanço, vai cair no terceiro, aí fica tudo igual, dois de um lado, dois de um outro, é somente Deus e Mano Marquinhos, do outro lado você vai acompanhando é Marcelo e pedazinho, quem vai levar melhor, será que vai ser um 4x2 ou quem sabe um 5x1, você vem acompanhando diretamente dos estúdios, aqui da TG de São Paulo, meu parceiro, aqui em São Paulo tá tranquilo hoje, não choveu, tá daquele jeitão gostosinho, né Isa? Aí tá Mac, gente, sem chuva, graças a Deus, Deusa na telinha já com duas eliminações, Deusa de um lado, Mano Marquinhos de outro, com três eliminações, Marcelo e pedazinho, e aí, o que vai fazer? É, o jogo vai sendo feito, realizado, o jogo das cadeiras sendo feito, na brincadeira subir aquele famoso, vai pra cima Mano Marquinhos, e agora? É isso, é aquele jeito que o pessoal te espera, meu parceiro, naquele jeito eu vou tomando muita bala, eita esse capa do eu, esse capa eu senti daqui, vai complicando, a capeta pelo avanço, na telinha deu, subindo a escapa aqui, que é isso, Deusinha? Vai tentando aí, complicou demais, manda as costas, manda o Marquinhos voltar pra casa, sim, com a um, o Côningas tá bem demais, a vantagem aqui tá daquele ritmo, e se continuar assim, os crias vão ter que jogar mais uma queda, hein? E o pedazinho é um touro, 10 abates, 10 eliminações, o garoto tá demais, a Deusinha tava ali, em cima do contente, não teve o que fazer, então o Crias acaba ficando pelo caminho, Coringas, cada vez mais próximo do match point, 5 rounds, Coringas, 1 round para os Crias. É, o número mágico é que são 7 rounds, hein? 7 rounds, uma queda finaliza, vambora, naquele jeito, a Deusinha na marcação, por enquanto, sentindo o palco dos Crias nessa queda, hein? Por enquanto, os Crias não chegaram aqui, né? Assim, será que eles combinaram? Vamos jogar uma queda aqui, a gente joga com tudo, outra queda, você joga com tudo, não, né? Mas é o que tá, por enquanto, acontecendo, né, Isa? É o que tá acontecendo, família, me faz parte, a gente pediu o que? MD3, e eu acho que vai acontecer sem MD3, quem sabe? Quem sabe, porque aqui a vantagem agora é dos Frias, hein? Pela primeira vez nessa queda, a vantagem no meio é que é dos Crias, você vem acompanhando com a gente do que vai acontecer, ele manda o Max, Tio Nine, é Deusa aí também, bate, do outro lado, opa, Tio Nine aí, não, meu garoto, não é assim, Tio Nine, bobeou, tomou bala, ficou no aberto, dançou, já voltou pra casa, na telinha a Deusa, vambora, Deusa, e agora, hein? Mostra pra eles, Deusinha, mostra pra eles, esse famoso capa, já subiu aquele famoso, é complicado demais, ele comprometa no choco com aquele gelinho, vai pra cima deles, e agora, vambora, vambora, mas a F99, os Coringas, faz a boa, 6 a 1, match point pros caras, Zizan, match point, Coringas, o que o pedazinho tá fazendo, 12 eliminações pra conta do garoto, sendo, por enquanto, o MVP, muito obrigada, Daniel, Anderson, Rony, Marcos Vieira, Iago, que está com a gente, nos acompanhando, flodando aí no chat, torcendo, e bora, o Rick também tá conosco, Crias, conseguiu apenas um round nessa, Coringas tem 6, match point na mão deles, Vontoro, será? Match point, então, fica com a equipe dos Coringas, será que leva pra casa nesse momento? Iguala tudo, um a um, veremos, você vem acompanhando com a gente, deixa o like aí, deixa o seu like aí, compartilha, meu garoto, ainda dá tempo, convoca a torcida, todos os fã clubes aí, as torcidas de Crias, de Coringas, vem com a gente nesse chat, fazer aquele famoso, turbilhão, vambora, na televisão do Marcos, é a nossa Liga Talents, pegando fogo, tentando fazer algo mais, vai pra cima, vambora, mano Marcos, tá trancado aí, meu garoto, vai tentando fazer o avanço, deitou o primeiro, que facilidade, meu parceiro, já levou o primeiro pelo chão, já vai com o brigando demais, será que tem uma redenção? Será que fala deles? só que o baque vai caindo, o Marcelão faz a boa, já finaliza mais outro lado, vai caindo também, mano Marcos, vem quente os Coringas, vem quente os Coringas, vai simplesmente aniquilando, é um 2v2 novamente, é deusa de um lado, do outro lado, vai dando aquele famoso, vai caindo deusinha, é somente o 2x9, os Coringas vêm quente, é um 2v1, quem sabe vai tentando, fazer a terceira queda acontecer, é agora, na mão do 2x9, ainda vai tentando manter vivo, o sonho dos crianças, essa queda do outro lado, tem Coringas, para tentar, quem sabe, chegar ao bad point, para chegar ao vitória, para tentar levar para a terceira queda, e agora o 2x9, vai ser despotado, vai avançando, vai tomando bala, deitou o primeiro, que isso, vai castigando o segundo, mas não, e a Zilsono, Coringas, leva a melhor, vamos para a última queda, desse momento, já vai caindo o primeiro, já vai caindo o Bac também, meu garoto, já compra e compra, tomou muita bala, é um 3 de um lado, o 2 do outro, é F99 Coringas, na brincadeira, o Bac, aí bobeou, meu parceiro, aí tomou aquele tirabaço, ficou de exemplo, caiu mais um, mas já vai levantando, é somente o Bac, é somente o Bac, do outro lado, é somente o Bac, e o Bac, e o S4 de Lype, volta de love, 1x0, para os Fias, e com o Kill para o Mano Max, Triple Kill, Mano Max com 3 eliminações, 2x9, 1 eliminação, o que o Mano Max jogou agora, família? Crias, leva o primeiro round, 1x0, 0x1, 0x1, aí é trash, 1x0, 1x0, Crias, tem a vantagem de um round, começou agora, só que, família, não podemos esquecer, que é a última partida, 3x3, última partida, a equipe, que levar a pior, terá uma segunda chance, e irá disputar com a equipe da Noize, então vamos embora, naquele jeitão, lembrando que quem ganhar, enfrenta a K9, quem ganhou de 2x0, hoje dá mais, vamos embora, na telinha, Mano e não, PDzinho, é o nome do garoto, Marcelo, e também, o garoto on fire, que é o Mendy, ou Mendy, para os mais ritmos, do lado temos o Mano Max, Deusa, Bac e 2x9, vamos embora, naquele jeitão, vai cair no 2x9, complicou demais, Bac também já foi eliminado, é um 4x2, agora Deusinho, Mano Max do lado, contra o quartil das duas Coringas do outro, vai cair no Mano Max, vai ficando, tudo igual, vai ser um a um aqui, assim, terceira, Deusa, a não ser que a Deusinha faça o highlight, já deita um, mas volta para casa, tudo igual, um a um, Coringas e Crias, vai ser uma pegada, pelo jeito aqui, Isa, um confronto diferenciado, podemos ter um 7x6? Pegado demais, e zero farpas, família, eita, zero farpas, zero bandeirões, zero bandeirões, fazer uma highlight, você deve fazer uma highlight, por enquanto, estamos a um dia sem bandeirões, um dia sem bandeirões, um dia sem farpa, e não tivemos mesmo, família, nem no confronto com Noise e K9, e por enquanto, nem Crias, nem Coringas, não quiseram farpa não, está tranquilo, está favorável, está tranquilo, é isso, vambora, mais um momento, é mais um round, mais uma pegação, que você gosta, meu garoto, então vambora, naquele jeitão, é nosso 4x4, aquele favor, 4x4, ou que é x1, meu parceiro, escolhe, você que manda, você vem com a gente, na telinha, nossa, espeque maravilhoso, Crias e Coringas, Coringas e Crias, tudo igual, um a um a um, é só um ali na tela, meu parceiro, está proibido o dois, na brincadeira que temos a Deusa, tentando fazer o avanço, o Tio Nine, na marcação também, um round mais estudado, lembrando, essa daqui é a última, quem perder essa daqui, está eliminado o motor, não, tem mais uma chance, porém, o chaveamento vai ser, outro, vai se descer, pro chaveamento, nesse jeito, você vem com a gente, vambora, molinão, levou o progredor do chão, mano no Max, gravizado, já pega o abaixo, avança aquele gelo, é um round estudado, vai fazendo a aproximação, nesse celeiro aqui, a F99 de Coringas, vem quente, Marcelão, nome da fera, molinão, lembrando, tem Terrornet, tem Flamengo, Medellín, tem faz o peito, tem complexo, vai envenenar isso, é família, vocês acham que é só hoje, ai, 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 dois a um, vira vira, na frente os Coringas, Coringas, dois a um, Coringas tem um round de vantagem, ô motor, eu acho que essa, vai ficar equilibrada, pra caramba, vai ficar equilibrada, pra caramba, pra não falar outra coisa, né, é que é muita emoção, gente, vai ficar equilibrada, pra pi, tem que colocar o pi aí, porque nenhuma das equipes vai dar o braço a torcer, Crias já conseguiu a primeira partida, Coringas conseguiu a segunda partida, terceira e decisiva partida, cara, acho que vai ficar ali, sete a seis, será? pra vir com aquela emoção mesmo, de seis a seis, aí a gente descobre qual será a equipe, vamos lá, você que está com a gente, muito obrigado, aquele abraço, diretamente aqui dos estúdios, da TG, meu parceiro, você é gamer, todos somos, vamos embora, na tela e a Molinão, na brincadeira, você vem com a gente, muito obrigado, mano, Max, Deus, Abac, e também Tio Naime, vem acompanhando aqui conosco, Marcelo, Pedazinho, Vendi e também Molinão, tem a vantagem que os Coringas, dois a um, por enquanto, um round importantíssimo, essa região de Mil, essa região mais famosa aqui, do Ibermuda, que você que sabe, eu acho que não, nenhuma das mais famosas, né, Mil já deu muitas alegrias, muitas tristezas, para o geral, Misa, muitas alegrias, muitas tristezas, pra mim foi mais tristeza, porque eu só caio aí pra morrer, mas ok, né, é, naquele jeito, tem um gás vem chegando, Molinão na marcação, os crianças vão ter que passar, os crianças vão ter que passar, fingindo que foi, e voltou, vai tentando uma movimentação interessante, na marcação do galpão, tem o time da F99 completa, aqui os Coringas, vambora Coringas, e agora, você que tá com a gente, muito obrigado, me compartilhando, vai flodando, já vai convocando geral, muito obrigado pela sua audiência, vocês são fantásticos, nosso 4x4 vai pegando fogo, começando com o pé direito, já vai caindo, um tá no chão, no Marcos, do outro lado vai caindo Molinão, tudo igual 3v3, caiu, mas o outro, que é isso, que que é isso, meu garoto, e o Squad Wipe leva de lábio, tem os a um aqui, tem a vantagem de Coringas, Coringas 3x1, o pedazinho, com 5 eliminações pra conta, ele que já foi o MVP, e cara, 3 Coringas, Crias 1, a gente sabe que tem muito jogo pra acontecer, muito jogo pra rolar, mas pode ser que, tenha Crias e nós, e será o Motoro, é, naquele dia que você ia lá, será? vamos ver né família, vamos acompanhar, tem muito pra acontecer ainda, Bach já tá no chão, o Mandy vai tentando fazer a finalização, vai ruxando o gelo, mas Bach já foi salvo, tá tudo sob controle, tem que ir lá, aquele kit, tem que ser jogo rápido, porque Coringas, vai fazendo um avanço, o Motoro. é, vai fazendo a boa, e pode ficar melhor ainda, na telinha dele, fala dele molinhão, naquele jeitão, você vem com a gente, muito obrigado pelo apresento, tudo escapa, vai deitando um, vai tomando muito mal, tudo que vai e volta, já caiu novamente, tem a vantagem numérica, aqui ninguém, tá tudo igual, agora sim, vai compreendendo o que é isso, é strike, leva um, leva dois, leva geral, squad wipe bye bye, Coringas, 4 a 1 Coringas, e olha o que vai se tornando, Isa, olha o que vai se tornando, não tá tomando conhecimento, Crias tá tomando muita bala, Coringas avança, derruba o primeiro jogador, o Bach fica no chão, a equipe dos Crias consegue fazer o salvamento do Bach, só que não é o suficiente, porque Coringas sabe que já tem jogador meado, vai fazendo um avanço, e consegue mais quatro eliminações, e obviamente o round, quatro Coringas, Crias, um por enquanto, é a última partida, pra definir qual equipe que vai avançar direto pra próxima fase, e qual equipe vai ser rebaixada, pra tentar mais uma vez, rebaixada? Rebaixada, o pessoal vai xingar, rebaixada, pra parte de baixo do compro, vambora, vai caindo mais um, complicou demais, olha o Mendy, ele vem avançando, vai complicando pro garoto, vai tomando muita bala, tudo igual não, a vantagem dos Coringas, vambora Coringão, é isso, na série vai caindo mais um, complicou demais, vai ter que fazer uma mágica, tá sozinho, volta de lá, o Mendy, o Mendy, e sai de wipe 5 a 1, 5 a 1, agora complicou, montouro, 5, 4 rounds de vantagem para os Coringas, eu brinco, né, rebaixada, a gente usa esse termo no futebol, né, mas é tudo brincadeira, galera, a gente sabe que tem a segunda parte, né, do campeonato, que é a parte onde as equipes vão tentar mais uma vez, então, por exemplo, Noize teve um desempenho não tão bom, e eles não conseguiram, quem avançou para a próxima fase foi a K9, então Noize foi para a parte de baixo, para a segunda, né, parte ali de chaveamento do nosso campeonato, quem perder agora, ou Coringas, ou Crias, vai enfrentar Noize, para tentar mais uma vez, ter mais uma chance, beleza, gente, para ficar entendido e desenhado, para que todo mundo consiga entender. E está se formando um confronto gigantesco, por enquanto, se continuar assim, a gente vai ter um Crias vs Noize, para garantir a vida no campeonato, logo na primeira fase, mas ainda tem muito jogo, os Crias podem revertir essa situação, 5x1 para os Coringas, essa brincadeira aqui vem avançando, garoto, é um pedacinho, vamos embora, é um pedacinho, naquele ritmo, Mano Max, dois capos, vai compreendendo para o garoto, vai acabando muito, a Coringa vem a vantagem, vai caindo o primeiro, está no chão, já deitamos, só que você conhece Mano Max, vai caindo também, é um 3x3, 3 de um lado, 3 do outro, na brincadeira bate, finaliza o garoto, levou de lobby, conseguiu a bate, vem demais, é um 5x1, um momento delicado, que isso Marcelão, já derrubou do outro lado, só que o Bac fez um double, já complicando a vida do garoto, vai ficando somente o 2x9 e Bac, um round importantíssimo, é a Marcelo e o Molinão, do outro lado o Bac e o 2x9, quem leva a melhor, pode ser um 5x2 ou um 6x1, se a Coringa, se a pessoa da F99, leva esse round, é match point Isa. Match point, talvez, tá tudo igual, dois, para, de um lado né, dois de outro, Coringas com dois jogadores, Crias com dois jogadores, tem o 2x9, tá indo no gol, 2x9 e Bac, que são os dois, nome dele, Bac vem pra cima, é pra Franço, momento delicado, confronto importantíssimo, um round aqui importantíssimo, meu garoto, esse round aqui, pode definir o futuro, de muitas equipes, aí o 2x9 deu mole, aí o 2x9 tomou muita bala, Marcelão vem pro roxo, e squad wipe, vai fartando, agora teve farto, Marcelão, on fire, em fuego, fala dele Isa, fala dele, que o nome dele é Marcelo, e a primeira farpa da noite, brincadeiras à parte, o Marcelo jogou, o final levou o último jogador, dos Crias, agora match point, Coringas tropa, Coringas, tacou a faca, e o queijo na mão, 6 rounds, contra um dos Crias, Vontoro, é e os Crias com uma economia, que muito abaixo né, a gente viu aqui a situação dos olhos ali, aí o Bac já vai caindo, já vai complicando demais, que isso, vai caindo o segundo, os Crias vai se complicando, os Coringas vem chegando, os Coringas vão passando o carro, os Coringas vão castigando, vai limpando, vai obriteirando, já leva o segundo, Marcelo tá um fire pra cima deles, vai dando muita água com aquele gelo, vai se protegendo, vai quebrando o gelo, é muito delicado, os Crias vão brincando pelo caminho, agora não tem mais o que fazer Crias, não tem mais mágica que faça, caiu o terceiro, somente o Shunine, vai ser finalizado, voltou de lá, Fui! Azimilsono! Os Coringas levam a melhor! Fui!